Ô, Paulo, o que você acha? Já viu a pintura, assim, de um cenário tão complicado na sua vida de correspondente nesses anos todos? Ah, Gaspar, eu acho que a gente tem que lembrar que a gente estava por aqui já em 11 de setembro, na evasão do Afeganistão, na Primeira Guerra do Golfo, na Segunda Guerra do Golfo. Eu acho que está complicado, mas eu fico pensando também o quanto que não tem de balão de ensaio e de guerra psicológica nessa história. O que é uma terceira guerra mundial? A gente não está usando terminologias do século XX para tentar explicar o século XXI. O que vai ser uma terceira guerra mundial? Já não está rolando nos meios cibernéticos? Tem o risco de uma all-out war, assim, do mundo inteiro? Sempre existe. Eu, hoje em dia, tenho mais medo de mudança climática e de epidemias emergentes, como a do coronavírus e de eventuais grupos terroristas fazendo ataques assimétricos, do que de governos nacionais entrarem em alguma guerra que seja comparada a uma guerra mundial. Entre as diversas coisas que estão no mundo tentando matar a gente, a terceira guerra mundial não é das que mais me preocupa, eu diria. E se é que ela, de certa maneira, já não está em curso? Pois é. E estamos levando, né? Enquanto isso, nós temos um ano de muitas eleições mundo afora. O Alexander, essas previsões sombrias, né? Elas podem influenciar nas eleições, nos votos das populações, favorecem, digamos, até o conservadorismo. Na Alemanha, por exemplo, que é um país que tem memórias de guerra muito presentes, né? Sem dúvida. Eu acho interessante, como o Paulo falou, agora ele está mais preocupado com coisa do clima, do aquecimento, isso é bem diferente na Alemanha agora. A Alemanha era muito, as demonstrações para o clima eram muito fortes, mas hoje em dia a maior preocupação que deve ser na França também é uma terceira guerra mundial, porque está muito perto. A Ucrânia está cinco horas de Berlim de carro, né? Então, tem essas coisas que se preocupam muito mais. Eu acho que vai afetuar muito mais a situação política, as eleições, vamos ter muitas eleições na Europa esse ano. E uma guerra mundial, como a gente pensa nos termos do século XX e tal, é uma guerra, sobretudo, Europa, né? Tudo bem que a Segunda Guerra teve o Pacífico, mas é a Europa... Uma visão eurocêntrica, né? Essa é a visão, né? Eu acho que mudou agora um pouco, porque tem essa nova... Rússia, China e Irã juntos são muito poderosos, uma nova aliança que nunca era tão forte. E quem está é os Estados Unidos e Europa. E agora, com as eleições nos Estados Unidos, poderia... Até essa aliança poderia sair. Do visto do Brasil, isso é muito longe, tudo isso. Mas vai afetuar também aqui, afetar a economia, a sociedade e tudo. Outro assunto sério na França é a agricultura, né? É coisa grande na cabeça do francês em geral, né?